A Biblioteca Municipal de Ponte de Lima acolhe por estes dias mais uma edição da Feira do Livro Limiano. O objetivo desta feira é dar uma oportunidade a que os limianos e todos aqueles visitantes possam adquirir um conjunto de obras relacionadas com Ponte de Lima ou editadas pelo município de Ponte de Lima e que desta forma encontram aqui na biblioteca, num único espaço, todo um conjunto variado de obras de várias áreas do conhecimento para poder adquirir, sendo que no que respeita às obras do município podem adquiri-las com um desconto de 40% sobre a capa, o que é uma mais-valia para aqueles que querem oferecer uma obra especial a alguém, têm aqui a oportunidade de comprar uma obra a um desconto bastante significativo e que certamente será um excelente presente para oferecer neste Natal. A iniciativa promove livros e autores com ligação a esta região. Gosto muito de todo o que seja esparcir e elevar a cultura e que a gente poda mercar e que a gente poda estudar e poda ler tudo o que a cultura enxerar. E, em particular, o que é Ponte de Lima, que é a vila mais antiga de Portugal e tem muito o que dizer na história de Portugal e no que a mim respeita na história do Caminho Português de Santiago, que para mim este é o itinerário certo, o que passa por Ponte de Lima é o Caminho Português. Há outras variantes, mas o mais importante é este. E, logicamente, que haja livros que podem chegar à população, à gente, e que podam saber da história, tanto do caminho como da história de Portugal, como da história de Ponte de Lima, é muito importante. A feira decorre até final do mês de dezembro e os visitantes poderão neste período usufruir de livros a preços mais acessíveis.